E galera, saiu uma nova atualização aqui no anime Adventros E eu estou aqui para tentar, né, pegar alguma coisa, ser feliz ou não sei Vamos ver o que vai estar acontecendo aí, cara Ai meu Deus, tem que dar sorte hoje, galera Vamos aqui, acho que a primeira coisa que é o mais importante disso tudo é o novo código Então eu já vou estar utilizando porque eu preciso, né, necessariamente eu sou muito azarado Então vamos estar pegando aqui, se não me engano é Marine Forge Aí, ó, pronto, beleza Podia mostrar, né, as coisas que eu ganho Eu ganhei aqui algumas geminhas, acho que eu estava com 3 mil e pouco E eu estou aqui dentro do... opa, eu quero ir para o Summon, mané Pronto, do Summonzinho aqui porque a gente já vai estar vendo aqui o novo personagem E claro, eu posso estar utilizando o Ticket E, meu parceiro, por que eu estou entrando aqui? Pera aí, deixa eu ver aqui meus itens Beleza, mano, eu tenho um Mythical Oh my God, Legpot Boost Select for 30 Minutos Que isso, cara? Eu tenho 30 minutos Ok, eu não estou com vontade de estar utilizando isso aqui agora 30 minutos é muita coisa Tá, não vou estar utilizando agora não Vamos estar comprando aqui, galera Uh, vai, né, vamos ver esse negócio aí, cara Antes de tudo, galera, liberou isso aqui O próximo mundo Ih, caraca, que negócio doido é isso aqui? Caraca, a gente pode ir para o próximo mundo Mas se eu não me engano, saiu o novo Story Mode também Mas, enfim, galera, sim Eu vou estar comprando esse Super Lucky aqui Porque não dá para mim mais Ficar tentando na sorte, tá? Vamos tentar a sorte Pelo amor de Deus Eu tenho que conseguir logo Agora vai Bora Show Meu Deus, eu não usei Ah, não, usei sim Estava sendo usado Ah, mano, eu já estava surtando Não, sério, na moral Se eu não conseguir agora Eu vou ficar muito triste Pelo amor de Deus Cara Beleza, peguei o Goku Não, não quero saber do Goku Não quero saber do Goku Eu quero só apenas o meu Querido Barba Cara, eu não vou conseguir pegar o Barba Já estou ficando preocupada Tenha sorte, Chicão Tenha sorte O cara conseguiu o Shine Beleza, outro Goku Não venha mais o Goku Eu só quero o Barba Pelo amor de Deus O jogo não gosta de mim Não gosta de mim Eu nunca peguei o Mythical Pelo amor de Deus, mano Meu Deus Daqui a pouco meu inventário vai ficar cheio Ah, tá Eu já perdi Eu já perdi a Esperança Beleza Pô, valeu Valeu Quero o Mythical sim Quero sair sim, pô Melhor coisa que eu poderia pegar Valeu Tamo junto Não tem nem o Mythical Ah, vamos continuar a tentativa Eu vou conseguir pegar o Barba Branca Com certeza Mais um Goku Ah, cara Que felicidade que eu estou nesse jogo Completamente absurdo Valeu Valeu, pô Vou até utilizar de 40 aqui Pronto Acabou minhas gemas Valeu Obrigado aí Pelo Pelo Barba Branca Fã do Jake Pugh Ele tem o Mythical Vasco Ah, galera Uma coisa interessante que saiu Pra você que tem o Mythical Dentro do game Agora, pra você evoluir ele pra Shine Já tem um custo bem menor Do que tinha antes, tá Então eles ajudaram bastante nessa parte Fica mais fácil Pra vocês estarem conseguindo Colocar ele Shine Isso é GG demais Aqui também, cara Saiu um novo Evento de Quest, né Então, cara Isso aqui vai estar ajudando, né A gente tá conseguindo farmar Ou Limited Units Uh Isso aqui é interessante A gente tem 16 dias aqui, mano Pra tá conseguindo Caraca, a gente vai conseguir Farmar bastante gemas Nisso aqui Isso aqui vai ser muito bom Pra fazer o Infinity Na verdade É, mano O cara aqui tem o Barba Branca E o Barba Branca É gigante Parabéns, seu sortudo Você é um sortudo E aparentemente Eu acho que isso aqui ficou mais barato Não ficou Essa Light Não custava mais Um pouquinho Eu acho que sim, hein Pelo que eu tô lembrado Se eu não me engano, galera Agora a gente também tem Personagens secretos no Summon E dessa vez Se eu não me engano Também é o Shanks Ou algo desse tipo Mano Você já não conseguiu pegar o Mítico Imagina o secreto Bom Preciso nem falar Agora, galera Pelo que eu fiquei sabendo Hum Tem novas coisas No modo Infinity Ou nas missões, no caso Que dão mais gemas Ou algo do tipo Já vamos tá percebendo Oh my god Que isso Ah, tá, mano Agora o Leaderboard Aparece aqui do lado Oh, mano Que da hora, mano Olha que top, mano Da hora, família Ah, mano Aí vai ficar aparecendo aqui Beleza Todo mundo que entrou aqui agora É porque jogou, né Tirando o fato Que resetou também o mapa Então por isso Que tá dando isso Essa parada aí Faz sentido Faz sentido Ah, a gente já pode Estar vendo aqui também Que olha só, galera Aqui a gente tá ganhando Mais gemas Por chegar nas waves Caraca, mano Sensacional Isso aqui, ó Delícia Supimpa Mano, não existe Coisa melhor Se pá Mano Muito mais gemas agora Sensacional Todos estão assim Todos estão assim Cara, muito top Vamos ver aqui no modo também Deixa eu ver O modo Ok, aqui no modo Não tá aparecendo Esse passo Aparece no final É, eu não consigo passar Desse modo Isso aqui também Deixando levemente triste Bom, chegou aquele momento No qual Sai o novo personagem No banner E claro O Chicão vai tentar pegar Mas é com esse itenzinho aqui Agora não tem nem De apaudar isso aqui Então, galera É isso aí, cara Agora a gente vai estar Utilizando aqui O personagem limitado Que é esse Luffyzinho aqui Beleza? Que é um épicozão, cara Não sei se ele vai ser muito não Mas pelo que a gente tá vendo Não tá chegando a ser interessante Interessante Você consegue fazer ele Através do primeiro mapa Beleza? De Mario Uniford, galera Vamos tá testando aqui E já falando que o Kizaru Tá horrível Tá triste Tá pior que o Diouro E pior que o Diou Então acho que só pra quem é Iniciante do Iniciante Belezinha? Então vamos tá testando aqui, mano Esse épicozão E ver se ele Sei lá, mano Faz alguma coisa interessante, mano Ele é pequenininho Meu Deus do céu Também disso O escrito, inclusive, mano Já até fez aqui, mano Algum mapinha Que loucura é essa? Depois a gente pode Tá vendo também A gente pode tá testando agora Na verdade, né? Eu com certeza quero utilizar Esse Diouro com essa passiva mítica Né, família? Pelo amor de Deus A gente não pode ficar sem utilizar Olha só Mano, ele não tem esse efeito Tem? Acho que é por causa da passiva Bom, não sei Espero que sim Bom, pelo menos agora aqui, galera Já consigo tá colocando o bonecão Vamos ver aí se ele vai fazer alguma coisa Eu acho que por ser limitado Ele não vai tá fazendo muito, né? Mas só que a gente tá testando Vamos ver aqui o ataquezão dele Acho que o ataque dele tá meio bugado, talvez, hein? É, mano Acho que a skill dele não tá funcionando, não Acho que a skill dele não tá funcionando, não, mano Ok Vamos voltar pra atacar o last O último Porque assim a gente vê certinho, né? Vamos lá É, não tá funcionando, não A skill dele não tá muito legal, não, galera Vamos ver agora Se vai trocar a skill Não Nada Beleza Agora, agora, agora vai Ih, mano Tá bugadão Tá bugadão, galera Começamos bem Começamos bem Começamos bem Ó, ó Tá nem bugado, hein? Tá nem bugado Tá todo mundo usando essa conta secundária ainda pra tá jogando Pronto, beleza Agora tá no máximo O máximo dele aí, galera 147 É um personagem épico, né, mano? Acho que é só um personagem pra deixar ali Guardado Fala que você jogou ali, né? O primeiro de um Atualização do jogo Pá Deixar ali tradezinho futuro É sempre bom já tá pensando no trade, beleza, galera? Isso aí, mano, sim É importante Isso aí é verdade O tradezinho já chega na importância Já chega na importância Bom, vamos lá ver como que tá o story novo Simbora, simbora, simbora Pronto, galera Entrei aqui, mano No mapa de Marineford E realmente o mapa tá bem bonito E a maior sinceridade que eu tenho pra vocês Eu não sei qual personagem utilizar Eu não tenho o Mítico Então eu não sei o que é bom E tá iniciando Mas, enfim Eu acho que eu vou tá iniciando com o Giorno Porque ele é um personagem Que parece bastante forte Eu acho Não sei Não tenho certeza Então, sei lá, mano Deixa eu ver aqui 186 Tem quanto de vida Ah, tá safe, mano Tá tranquilo Vai dar pra gente estar aqui Ai, cara Não tô entendendo nada Eu tô nervoso Utilizando esse deck Na verdade Mano O cara tem Brolyzão Tem Madara É legal Nossa Que ele tem o Giorno, né? Com a passiva, cara E não tem o Madara Ou o Broly Mano, por que eu falei Broly assim? Eu não entendi O Broly Mas com certeza absoluta Ele vai tá segurando bastante E claro Mano, o pior é que eu não sei Se o Broly é só pra Infinity Ou se também serve pra Story Mode Eu não tenho essa Inteligência por enquanto Porque eu não preciso, né? Saber Talvez Eu precisaria Eu já, né? Saber Vai em busca do que você mesmo não tenha É legal Ter conhecimento Eu odeio esse negócio Que tá aparecendo toda hora Mano, será que eu vou ter dano Pra matar esses caras? Talvez não, hein? Ah, mano Nossa, mano Pegou em todo mundo Nem lembrava que essa range dele Era gigante assim Ih, mano Será que vai matar? Matou Safe Eu perdi dinheiro ali, tá? Eu perdi dinheirinho ali Mano, eu vou colocar Madara aqui Mas eu não sei se ele é bom Quanto que tempo ele deve ter? Deixa eu ver Pra ataque Meu Deus O ataque dele demora muito Muito F pra mim Ok Tá vindo uns caras aqui Bem parrudão mesmo, hein? Agora eu tô ficando preocupado Mano, o cara tem Mano, por que que não tá vendo a skill dele? Ah, por isso que a gente não conseguiu Tá vendo, né? O do O Luffy Agora faz Total Absoluto sentido Galera Chico Troll Meu Deus Mano Eu dei até upgrade aqui Sem querer que eu me Ah, eu sou muito lerdo, cara Mano, os caras tão meio que Que isso, cara? O cara tá meio que segurando a bandeira, mano Tá achando que é o das Olimpíadas? Você tá muito enganado Bom, a skillzinha do Madara é mó bonita E eu não tenho Que isso? Ah, por bom, ela tem mais um upgrade? Isso já existia Ou é depois de um level? Pô, ela não tinha mais um upgrade assim não, galera Que que é isso? Por que que ela tem mais um upgrade? Ah, não era só até 10k? Mas começou a ter mais dinheiro agora, né? Mais upgrade Ou é depois que tu chega no level Que ganha mais um upgrade? Ih, que loucura Essa aqui eu não sabia, não Tá, pronto Agora tá máximo Bom, eu espero que isso aqui dê bom 40 vai dar ruim Talvez não Deu bom Beleza, sem problemas Eu tô com afim muito de dar upgrade no Madara Porque eu nunca utilizei o Madara E eu quero tá dando upgrade nele Beleza Nossa, mano 7.6 segundos Ah, isso aqui já ajuda bastante, né? Eu não preciso de 11 Apesar que a gente dele vai ser sinistra, né? De boa Mano, eu vou tá dando upgrade aqui Vou dar um upgrade aqui Vou colocar mais um upgrade Tô nem aí Mentira Vou colocar mais um upgrade também Olha o Suzano aí, rapaziada Eita preula Mano, eu peguei o Suzano Já era Cadê vai? Ó Vum Broken Muito broken Talvez Ah, mano O... Nem sabia que o brolho era aqui assim Beleza Eu vou tá colocando um brolho usado aqui também Eu quero ver como que é Eu pensava que ele era algum tipo de aéreo Por causa do All Star também Mas não, não é Beleza Ok Pronto Meu Deus Ele tem uma range reta igual do All Star Beleza Então Esse aqui foi tenebroso Essa range que eu coloquei Sem problemas Não tem problema nenhum Óbvio Meu Deus Eu fiz Uma besteirinha aqui talvez Mas tá safe Oh, é imoral utilizar uma Dara Eu quero muito pegar uma Dara Óbvio que com esse deck aqui, né galera Fica muito fácil Fácil até demais Meu Deus do céu Ah, tem mais um aqui Ah, mano Mas eu não vou dar mais esse upgrade não, cara O upgradezinho vai pra 14 Não, não, não Não vou fazer isso não Eu só tô preocupado um pouco Com o attack speed que a gente tem aqui Então Meu Deus do céu Ok, matou Eu vou tá colocando um attack speedzinho aqui, galera Porque Eu tô ficando meio preocupado com isso A gente não tem um attack speed interessante Apesar que com o deal aqui também não faz o menor sentido, né Beleza Agora eu vou colocar aqui, mano O de ouro no máximo E vou colocar o deal também no máximo E vou tá colocando o de ouro aqui Porque A passiva dele Parece ser muito broken Pronto, beleza Wave 15 Tem como vender a Bulma Deixa eu ver se já tem como vender a Bulma Não, não tem como vender a Bulma Ok Agora a gente tá contra O Kuma E aí, Kuma Tranquilão, meu parceiro É nóis Tamo junto Ih, mano O Kuma vai de base Totalmente de base Eu acho Ou não Mentira Eu acho que o Kuma não vai de base, galera Obviamente eu não sei qual personagem utilizar E claro Com certeza O deal ajudou bastante aqui Ih, vai de base sim Valeu Tamo junto GG, rapaziada Madara e Broly São brokenzão E eu não sabia eu jogar isso aqui Mas mesmo assim Eu destruí Também, né Com esse deckzão aqui Não tem como destruir Mas enfim, né Fazer o quê Olha, acho que a gente ganhou mais Mais gemas também, tá Olha, ganhei Devil Fruit Pra aumentar o level do personagem GG Zone Enfim, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou farmar Pra tentar pegar a ida E vamos tentar a sorte, família Bom Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve Ativa o sininho Um grande abraço Um beijo E fui Até o próximo vídeo É nóis Perfect Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri